Mas o que eu vejo aqui depois também é uma questão de encontrar os interesses e isso vai buscar um bocadinho também a questão da educação. O meu melhor amigo era um péssimo aluno. Desculpa, Afonso, mas ele era um péssimo aluno. E ele sabe isso. E eu dava explicações e ajudava, etc. Mas ele, por isso, não se interessava. E é normal. É normal que não se interesse. Ele andava completamente perdido. Ele era praticamente semi-profissional de skate. Ele era skater. E ia a competições, não ganhava, ficava sempre ali em quarto, quinto, ficava ali, às vezes chegava ao pódio, pronto. E não sabia. Chegou uma altura e estava a ter a curso e ter um curso atrás de curso e depois saltava de um para o outro e não sabia o que é que havia de fazer. E estava completamente perdido. E houve uma altura que me ligou e estava a dizer que não sabia o que é que havia de fazer porque ele não gostava de nada, etc. Até que o avô, que era fotógrafo, lhe deu uma câmera e disse, experimenta. Experimenta, tira fotografias. Ele agora é fotógrafo profissional e videógrafo e é bom para caraças. E faz montes de dinheiro e trabalha com celebridades e faz casamentos a torto e direito. Ele, num verão, consegue fazer mais dinheiro do que, provavelmente, um diretor criativo a trabalhar em publicidade. Portanto, estamos a falar de alguém que estava completamente perdido e que não teve aquele incentivo no ensino para chegar a uma paixão que ele desconhecia. As artes nas escolas estão completamente ultrapassadas. Porquê é que não há esse incentivo? Essa questão, essa pessoa, é uma pessoa que, o exemplo que me deste, que está sempre à procura, etc. Provavelmente houve ali uma altura em que teve o clique. Porque encontrou uma coisa que se calhar gostava e por isso é que vai experimentar coisas novas e se calhar gosta desse mesmo percurso. Mas nem toda a gente sabe aquilo que gosta e aquilo que quer. Eu acho que o principal problema agora é as pessoas, ou quem se sente um bocadinho perdido. E eu vejo isso muito. Eu, quando isso trabalhava em publicidade no meu YouTube, e mostrei alguns casos, não me fazem ideia da quantidade de mensagens que eu recebi. Martim, o que é que tu tiraste? Que curso é que tu tiraste? Como é que tu chegaste lá? Não sabem. E é perfeitamente normal porque ninguém lhes ensina. Porquê? E eu passo horas, passei horas e passo horas. Eu respondo a praticamente toda a gente que me envia uma mensagem. E é um, se é cansativo, é, mas acho que faz parte para ajudar pessoas que já estiveram na minha posição e que eu não tive a ajuda que eles estão a ter agora. Portanto, eu quero ser essa ajuda. E eu passo horas a responder-lhes e passo horas a responder a pessoas que não sabem o que é que querem fazer. Vamos falar de áreas. Não sabem que área escolher dentro do secundário ou para o secundário. e não sabem porque uma pessoa olha para aquilo e é mais do mesmo. E não sabem. Estão perdidos. E não há esse acompanhamento. Portanto, porquê? Ou seja, até mesmo dentro do ensino do sistema, não há um acompanhamento para ensinar as pessoas sobre exatamente o que é que... Porquê? Como é que eles devem seguir... E isso vai também em relação àquilo que estávamos a falar. Vai ao encontro daquilo que estávamos a falar há bocadinho, que era... As profissões que vão existir no futuro não existem agora. Portanto, o ensino tem que estar preparado para isso. E temos que preparar os profissionais para o futuro. Não é para eu estar a ensinar antropologia... Não é para eu estar a ensinar antropologia a pessoas da faculdade que... Se bem que eu acho importante falar de tudo. A evolução do homem, de como, no mundo social, etc. Ótimo, excelente. A sociologia também, excelente, ótimo. Mas de tudo aquilo que se pode ensinar, porquê é que vamos ensinar aquele bloco? Porquê é que não vamos preparar para o futuro?